Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes. Bom, a cada vídeo aqui eu conto histórias das vezes na minha vida, momentos que eu vivi, coisas que o pessoal pergunta. Então, uma das perguntas mais frequentes aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, é onde eu estou respondendo as perguntas dos internatos. Foi para eu falar sobre a Milene Favoroso. Eu conheci ela em vários momentos e encontrei com ela. Bom, como que eu conheci a Milene Favoroso? Bom, na verdade ela não era nem Favoroso ainda, ela era só a Milene, aquela moça que dançava nos programas do SBT. Aí na época eu estava gravando um quadro lá do programa da Liliana, que eu participei em 2010, que eu posso ir atrás. A gente foi gravar numa academia e a mulher na Coranguinho, ela teve que me ensinar a dançar o Revolation, né? Que era a música sensação da época. E aí tinha as bailarinas atrás do SBT que dançavam atrás. E uma delas, quem, quem, quem era? Coloca a foto aí, editor. Ah, não vai ter foto? Tá bom, editor. A gente entende, já tem. Que é que a de mal bom não vai ter foto. Mas tudo bem. Ela dançava e eu era muito desigual, sabe? Quer dizer, eu sou para dançar, né? Parece aquela cobra mal matada. Aí eu dançava no Reboleixo, as meninas, evidentemente, riam. Era uma sala toda de vida. Então quem passava assim na academia, acho que era um choque na academia, todo mundo ficava olhando aquela cobra mal matada dançando o Reboleixo. Deve ter visto no YouTube. Editor, põe um trechinho aí. Hã? Não vai colocar? Tá bom. E pega de mão boa. Quando eu já digo de mão boa, ele não coloca nada no vídeo. Só aparece o meu nome aqui embaixo. Só isso. Então quando não tem nada no vídeo, fica de mão boa. Então, na época, eu conheci ela lá. Depois, eu cheguei a falar com ela pelo Twitter, se ela lembrava de mim e tal. Ela falou que lembrava, né? Falou que eu estava moderno, etc e tal. Era aquela época, 2010, 2011, que o início estava muito na moda, né? E assim, o início estava meio que começando aqui. Aí eu falei com ela. Depois da outra vez que eu encontrei ela, onde que foi? Eu acho que foi no próprio SBT, lá na Caça de Alimentação. Aí ela já sabia meu nome, sabia que eu era. E aí que tem uma amizade entre eu e ela. Depois eu encontrei ela várias vezes lá no SBT. Já fui em festas que ela estava. Tem um monte de foto com ela. Se o editor quiser colocar, já sei que ele vai colocar a foto do meu papagolo aí. Tem bastante foto com ela. Então, essa foi a primeira vez que eu conheci isso. A gente não pergunta. Ou pergunta até pra ela mesmo. Milena, sua voz é desse jeito? Caipirada? É, gente. A voz dela é daquele jeito. Ela não faz tipo, ela não força. Tá? O porquê que essa voz dela é caipirada? Eu não sei. Porque ela é natural de Campinas. Ela mora em Campinas, nasceu em Campinas. E o pessoal de Campinas não fala esse caipireso exagerado, né? É uma marca dela. A voz dela fez que ela se tornasse sucesso. Claro. E outros fatores também. Mas não só a voz. Mas ela fala esse caipireso de verdade, tá? Não é um... Ela não tá imitando essa caipireso, não tá fazendo essa voz. Bom, esse foi o dia que eu conheci a Milena que favorou. Podem mandar perguntas. O que vocês querem saber da minha vida? Comente aqui. Pergunta aqui no vídeo que eu vou fazer. Nos comentários. E eu vou fazer um vídeo respondendo pra vocês. Aquelas perguntas que mais tiver, eu vou responder pra vocês no próximo vídeo. Quer me acompanhar nas minhas redes sociais? Tá aparecendo aqui embaixo o meu Instagram. Que é arrobaandréponte. Segue lá, gente. Conecta comigo. Não é inscrito no canal? Se inscreva aqui, ó. No... No... Aqui. Ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Porque eu posto sempre e entro ao vivo aqui pra falar com vocês. Valeu todo mundo que assistiu e comenta aí. Até o próximo.